A fronteira gaúcha Vivemos outros tempos em busca de um novo sol A história gerou o Uruguai e o Brasil Nos tornamos irmãos abandonando o fuzil Compartimos culturas, costumes e tradição Gostaria de agradecer a presença de todos aqui na casa do povo da Assembleia Legislativa em nome do presidente Edson Brum e os demais 54 deputados Acho que a Assembleia Legislativa, onde é a casa das decisões Onde na Semana Farroupilha, nos seus 180 anos Um desfile tão bonito que foi hoje Onde cada um cidadão que passou por aquela avenida Mostrou um ímpido caudilho, mas um momento de paz E a Assembleia Legislativa, numa semana que vai entrar agora Onde teremos grandes decisões A Semana Farroupilha, nesse desfile do dia 20 A gente serviu muito como exemplo de civilização Graças a Deus o desfile começou bem, terminou bem Onde a gente acredita que nós, tradicionalistas Gaúchos e Gaúchas, somos respeitados Não tivemos protestos, não tivemos desrespeitos Tivemos famílias que passaram por aquela avenida Mostrando o amor à cultura do Rio Grande Em nome do Parlamento Gaúcho Eu agradeço a presença de cada um de vocês Muito obrigada E é por isso que a chama hoje é símbolo de união E é por isso que a chama hoje é símbolo de união Os tropeiros já cruzaram por aqui Nos caminhos entre colônia e chuva Hoje revivemos a história Refazendo a mesma trajetória Os tropeiros já cruzaram por aqui Nos caminhos entre colônia e chuva Hoje revivemos a história Refazendo a mesma trajetória A fronteira gaúcha Noutros tempos foi divisar Separando dois povos Português e Espanhol Ficaram no passado as disputas e conquistas Vivemos outros tempos em busca de um novo sol A história gerou o Uruguai e o Brasil Nos tornamos hermanos abandonando o fuzil Compartimos culturas, costumes e tradição E é por isso que a chama hoje é símbolo de união E é por isso que a chama hoje é símbolo de união Os tropeiros já cruzaram por aqui Nos caminhos entre colônia e chuva Hoje revivemos a história Refazendo a mesma trajetória Os tropeiros já cruzaram por aqui Nos caminhos entre colônia e chuva Hoje revivemos a história Refazendo a mesma trajetória Hoje revivemos a história Refazendo a mesma trajetória Cumprimentando o Arnildo, nosso coordenador regional Cumprimento a todos os tradicionalistas E esses cavaleiros e cavaleiras, guardiões da chama Cumprimentos por estarem aí conosco Padre Canelas, obrigado por estar conosco Por ter estado conosco desde o dia 12 de julho Amigo Carlos de Cornex, lá da colônia de São Carmento Obrigado por estar conosco desde o dia 12 de julho Nós estamos encerrando, não é mais uma semana farrupilha Estamos encerrando a semana farrupilha Estamos encerrando os festejos farrupilhas de 2015 Que vão ficar guardados na memória de cada um de nós Na alma de cada um de nós Por quê? Porque esta festividade de 2015 foi diferente Ela nasceu no Uruguai E atravessou toda a pátria uruguaia Para entrar na pátria brasileira via a pátria gaúcha Aqui estamos encerrando essa atividade E queria aproveitar para agradecer a Brigada Militar Especialmente a Brigada Militar Por tudo que fez e colaborou Na realização das cavalgadas Da semana farrupilha Dos acampamentos farrupilhas E dos desfiles farrupilhas Em Porto Alegre e em todo o Rio Grande do Sul Nós sabemos o quanto isto é fundamental Para que a gente tenha sucesso Saúde, paz E que o patrão velho Nos dê a graça de no ano que vem Retornar aqui neste monumento Em homenagem ao maior vulto da Revolução farrupilha Para dizer novamente Viva o Rio Grande do Sul! A fronteira gaúcha Noutros tempos foi divisar Separando dois povos Português e Espanhol Ficaram no passado As disputas e conquistas Vivemos outros tempos Em busca de um novo sol A história gerou o Uruguai e o Brasil Nos tornamos irmãos abandonados Boa noite senhoras e senhores São nossos patrocinadores Nos festejos farrupilhas 2015 A Skin A Sky Bradesco Perdigão Kynor Oi São nossos apoiadores Atacadão e Felipe Morres A programação artística e cultural Do acampamento farrupilha de Porto Alegre Realizada No palco central Aqui neste palco Contou Com o patrocínio da Felipe Morres E da Oi Com financiamento Do Pro Cultura LIC RS Secretaria da Cultura Governo do Estado Do Rio Grande do Sul Agradecemos A todos os órgãos da imprensa Em especial Que estão acampados Durante os festejos farrupilha Aqui no Parque da Harmonia A Rede Record A RBS A Rede Pampa O SBT E a TV Tradição A Cultura Gaúcha Para Todo Mundo Ver Transmitindo ao vivo Todos os eventos Destes festejos É senhores É chegada a hora Da extinção Da Chama Crioula Oficializando assim O encerramento Dos festejos farrupilhas De 2015 Da nossa querida cidade De Porto Alegre No entanto Nós precisamos Arrear as bandeiras Os pavilhões E eu nomino Para arrear A bandeira do Brasil Henrique Rodrigues E neste ano De 2015 O acendimento Da Chama Crioula Entrou para os registros Históricos Porque pela primeira vez Foi acesa Fora do território brasileiro Temos assim A primeira Chama Crioula Internacional Por isso Nós achamos Junto aos pavilhões A bandeira Do vizinho e amigo Uruguai Para arrear a bandeira Do Uruguai Eu convido Cássia Costa Para arrear a bandeira Do estado do Rio Grande do Sul Senhorita Natália Rodrigues Para arrear a bandeira Da cidade de Porto Alegre Senhora Maria Albertina Para arrear a bandeira Da Confederação Brasileira De Tradição Gaúcha Senhorita Pâmela Frizer Para arrear a bandeira Do movimento tradicionalista gaúcho Senhorita Adilene Meneghete Para arrear a bandeira Da primeira região tradicionalista Senhora Simone Teixeira Para arrear a bandeira Da Acampar Senhor Rodrigo Maciel Para arrear a bandeira Da Pergues Senhora Ketlin Garcia E para arrear as bandeiras Eu convido a todos Para nos voltarmos aos pavilhões Porque em posição de respeito Sem cobertura Entoemos o hino nacional brasileiro Que tem letra de Joaquim Osório Duque Estrada Com música de Francisco Pinto da Fontoura E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ouviram do Ipiranga as margens plácidas De um povo herói cobrado returbante E o sol da liberdade em raios fúrgidos Brilhou no céu da pátria nesse instante Seu peor dessa igualdade Conseguimos conquistar com o braço forte Em que eu sei, ó liberdade Desafia o nosso bem na própria morte Ó pátria, madre, boa, trada, salve, salve Brasil, um sonho intenso, um maio vívido De amor e de esperança a terra desce Se em teu formoso céu, um sonho límpido A imagem do cruzeiro resplandece Gigante pela própria natureza És velha sorte, pavido conosco E o teu futuro espelha essa grandeza A terra adorada Entre outras mil és pro Brasil, ó pátria amada Dos filhos deste sol das mãos É gentil, pátria amada É gentil, pátria amada É gentil, pátria amada Deitado eternamente em pátria amada Do que a terra mais na vida É gentil, pátria amada É gentil, pátria amada É gentil, pátria amada, salve, salve Paz no futuro e glória Paz no futuro e glória no passado Para este ato, passamos a nominar as autoridades aqui presentes ou aqui representadas O patrono dos festejos A roupilha de 2015 do estado do Rio Grande do Sul O padre Amadeu Gomes Canelas Vice-prefeito municipal de Porto Alegre Sr. Sebastião Melo Presidente do movimento tradicionalista gaúcho Sr. Manuelito Carlos Savares Vice-presidente administrativo do MTG Sr. Nairioli Calegaro Vereador Pujol Secretário municipal do turismo Sr. Luiz Fernando Moraes Secretário municipal de defesa civil Sr. Neucir Tessaro Representante da associação turística de colônia de Sacramento Sr. Carlos de Kurnix Coordenador da tradição e folclore E da Secretaria Municipal da Cultura E presidente da comissão municipal dos festejos farroupilha de 2015 Sr. Giovanni Itubino Vice-presidente da fundação cultural gaúcha do MTG Sr. Gustavo Bierhaus Coordenador da primeira região tradicionalista Sr. José Arnildo Gomes de Melo Presidente da ACAMPAR Sr. Ademir Moraes Presidente da Apergis Marcírio Lencina Gularte Comandante do 9º Batalhão da Brigada Militar Tenente Coronel Francisco Lânis Vieira Primeira prenda da primeira região tradicionalista Sr. Adilene Nunes Meneghete Representando as demais prendas regionais Guri Regional da primeira região tradicionalista O jovem Roger Gabriel Matias Prenda farroupilha de Porto Alegre Sr. Pâmela Freze Representando todas as prendas de Porto Alegre Agradecemos também a presença das demais autoridades aqui presentes ou aqui representadas de conselhos, entidades e instituições Autoridades estaduais, municipais e tradicionalistas Senhoras e senhores Em todos os povos e suas culturas O fogo sempre foi associado às forças espirituais O fogo, juntamente com a terra, o ar e a água Se constituiu um dos elementos fundamentais da natureza Representando a vida e a morte A simbologia do fogo perpassa as culturas E se transforma em representação da história Dos princípios, dos valores e das crenças de uma sociedade No Rio Grande do Sul, o fogo simbólico é representado pela chama crioula Que nasceu no ano de 1947 Retirada que foi do fogo simbólico da pátria Para ascender o candeiro crioulo no colégio Júlio de Castilho Por três dos oito jovens que constituíram o que passou para a história como grupo dos oito Para nós, a chama crioula representa os quase 400 anos de história Representa o nativismo, a cultura sul-riograndense e a identidade gauchesca e a nossa tradição Com um sentimento de amor à nossa pátria Pela união de duas centelhas Uma oriunda da colônia de sacramento do vizinho e amigo país uruguai Outra do fogo simbólico da pátria Expressando ao mesmo tempo um ato de reverência ao Brasil E de amor incontido pelo Rio Grande do Sul Foi neste acampamento guarnecida e reverenciada por todos os gaúchos Desde o dia 7 de setembro Totalizando 312 horas de vigília ininterrupta Graças à coordenação, à supervisão de um trabalho incansável cooperativo Dos senhores, da senhora Thelma Regiane dos Santos Elton Luiz Plazer Com a coordenação geral do senhor Nilson Gallimbert Convidamos, nessa hora passamos aos pronunciamentos E eu convido para sua manifestação o presidente do MTG, senhor Manuelito Carlos Zavarias Muito boa noite a todos Cumprimentando o vice-prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo Cumprimento toda a equipe municipal Os secretários municipais, os colaboradores Cada um e cada uma que colaborou com a realização desse evento Cada pessoa que ajudou a limpar o parque Cada pessoa que ajudou a ligar a água Que cuidou das instalações Pessoal que cuidou da recepção dos acampados Ou da recepção dos turistas Cumprimentos à prefeitura E agradeço imensamente a parceria Em nome do movimento tradicionalista gaúcho Sem essa parceria Dos tradicionalistas com o poder público Não seria possível estarmos aqui Ao nosso vereador Reginaldo Pujol O decano da Câmara de Vereadores Que está aqui conosco Homem sempre presente Permanentemente ao lado Dos festejos farrupilas Obrigado, vereador Pujol Leve à Câmara de Vereadores Nossos reconhecimentos Nossos respeitos Aos tradicionalistas Todos Que fizeram Este acampamento acontecer Cada um Dos que trabalhar Cada um dos que acamparam Cada um dos que visitaram O nosso Profundo reconhecimento E agradecimento Porque este é um evento De Porto Alegre Da sociedade porto-alegrense Da sociedade gaúcha Que transcende o tradicionalismo Mas que evidentemente Acaba sendo realizada Pelos tradicionalistas Faço isso em nome Do Admir Presidente da Acampar Que foi um parceiro Inestimável Na realização Desse evento Admir Leve a todos Teus Teus parceiros Teus amigos Teus colaboradores O nosso reconhecimento O nosso agradecimento E em nome do Arnildo Coordenador da Primeira região Tradicionalista Que nos empresta O maior exército A maior parte Desse exército De quase Trezentas pessoas Que trabalharam Durante esse período Para a realização Dessa atividade Amigo Padre Amadeu Canelas Obrigado Pela parceria Por estar conosco Por nos abençoar Por estar Acompanhando Esses festejos Farrupilhas Desde a colônia Santíssimo Sacramento E eu queria dizer Ao Carlos De Cornex Para uruguaio Da colônia Do sacramento Que nós Como eu disse Lá na colônia Do sacramento Nós todos Aqui estamos No lugar certo Fazendo a coisa Certa Porque essa É a hora De encerrarmos Os festejos Farrupilhas De 2015 Evento Que ficará Na história Que ficará Na alma De cada um De nós Que ficará No espírito De cada um Uma das pessoas Que estão aqui Eu tenho certeza Que mesmo Quem está aí Falando bobagem Vai levar Para casa O espírito Vai levar Para casa O espírito Dos festejos Farrupilhas O espírito Do gaúcho O espírito Dos homens E das mulheres Desse Rio Grande Então Nosso muito Muito obrigado A todos Giovanni Pela parceria Pelo companheirismo Muito obrigado E que o patrão velho Nos mantenha com saúde Para que nós possamos Repetir esse ato Inúmeras vezes Ao longo da história Da grande Porto Alegre Muito obrigado Passamos a ouvir agora O pronunciamento Do vice-prefeito Municipal De Porto Alegre Senhor Sebastião Mello Primeiro Boa noite A todos Expo Inter E festa Farrupilha Sem chuva Há muito tempo Não acontecia E não podia Ser diferente Eu quero Cumprimentar Manoel Tati A toda A equipe Parceira Que ajudou Nesse evento O nosso Carlos O gaúcho É uma figura Mais do que o Rio Grande Que alegria Estar contigo Com esses Países maravilhosos Que é o Uruguai Aos secretários Ao vereador Pujol E dizer que logo em seguida Nós vamos Apagar a chama Mas o espírito Farrupilha Não vai apagar Especialmente No momento Que é De especial Reflexão Do nosso Rio Grande do Sul Os Farrupilhas Durante 10 anos Lutaram muito Por esse estado Pela sua autonomia Econômica Social Comunitária E o tempo Passaram São 180 anos Muitas coisas mudaram Mas cá pra nós Pujol Esse sentimento Do ponto de vista Da autonomia Do Rio Grande do Sul Nós ainda Estamos vivenciando Nós não queremos Mais armas Mas a gente quer O argumento De todos os gaúchos E gaúchas Que produzem muito Que foram Por todas as fronteiras Do Brasil E deram certo E no Rio Grande do Sul Não é diferente Portanto a gente quer Indiscutivelmente Apagar a chama Mas manter Esse espírito Comunitário Altaneiro E da brava Gente gaúcha Segundo Dizer que por aqui Mandanito Passou mais de um milhão De pessoas Eu me lembro aqui Há 20 anos atrás Quando acontecia Alagamento Quando a luz Apagava A gente Vem evoluindo Nesta parceria Com o MTG Agora vem Acampar Não teve um incidente maior Aqui nesse parque Pujol Tessaro Foi uma regra De convivência Extraordinária As pessoas Festejaram Comeram Dançaram Fizeram As oficinas É isso que a gente quer No regramento Da vida urbana Aliás É o que está faltando Nas cidades Boas convivências Então portanto Parabéns a todos Que ajudaram Neste grande evento E tenha certeza Que nas crises A gente Aprende A gente Inova E eu tenho certeza Absoluta Que o acampamento Do ano vindouro Será melhor Porque a consciência De todos aqueles Que aqui acampam Daqueles que aqui Frequentam Que é esse espaço Cada vez melhor Parabéns Tubino Grande prefeito Do parque Um grande abraço A todos vocês E viva O Rio Grande do Sul É senhoras e senhores Chegou o momento De extinguirmos A Chama Crioula 2015 Então vou pedir Ao som da música Da Chama Crioula Entre Colônia e Chuí Letra e música De autoria De Quininho e Dornelis Eu vou convidar O patrono Dos festejos Favopila 2015 Do estado Do Rio Grande do Sul Padre Amadeu Canelas E o vice-prefeito De Porto Alegre O senhor Sebastião Mello Para ambos fazerem A extinção Da Chama Crioula Ao som da música Entre Colônia e Chuí A fronteira gaúcha Suas disputas As disputas e conquistas O aplausos Que nos acusaram para ouvirmos o hino riograndense que tem letra de Francisco Pinto da Fontoura e música do maestro Joaquim José de Mendanha, com revisão de Antônio Tavares, corte real, interpretado e tocado neste ato pelo cantor Eron Pellicris e Liana Tavares. Como a aurora precursora do farol da divindade, foi o 20 de setembro o precursor da liberdade. Mostremos valor, constância, nesta ímpia, injusta guerra. Música Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra, de modelo a toda a terra. Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra, Música Mas não basta para ser livre, ser forte, aguerrido e bravo. Povo que não tem virtude, acaba por ser escravo. Mostremos valor, constância, nesta ímpia, injusta guerra. Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra, Podem aplaudir Eron Pellicris e Liana Tavares. E viva o Rio Grande do Sul até 2016! Gaúchas e gaúchos de essência alma pura! Aplausos